Pois é, pessoal, vamos falar sobre a definição de uma recessão. A recessão sempre foi quando um país está dois trimestres seguidos com o encolhimento da economia. Sempre foi considerado isso uma recessão, mas agora a coisa parece que mudou de figura. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Luf77, Kantian Cap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem o Jerry Powell, que é o chefe lá do FED, do Banco Central americano, ele anunciou que a taxa de juros americana subiu 0,75%, o que é um aumento considerável, mas era esperado. Todo mundo está vendo que a inflação americana ainda está crescendo muito. E você sabe, quando a taxa de juros sobe, isso também diminui a economia do país, desacelera a economia do país. E também foi informado nessa reunião que houve um tombo de 0,9% na atividade econômica no PIB americano. Então, 0,9% no segundo trimestre, o país entrou em recessão técnica. Estão chamando aqui de recessão técnica, mas saiba, se fosse Bolsonaro ou se fosse Trump, era só recessão, entrou em recessão. Aí aqui, na CNN Brasil, estão dizendo que é recessão técnica, porque é definição de recessão, não sei o que lá. Enfim, inventaram essa história porque sempre foi assim. Dois trimestres em diminuição de PIB entrou em recessão. Pode ser que seja só dois trimestres, que depois saia da recessão, que no trimestre seguinte ele saia de recessão, acabou. Ótimo, recessão pequena, excelente. Mas pode ser que não, pode ser que fique em recessão por muito tempo, que entre em estagflação, que é o pior dos mundos. Os Estados Unidos já viveu isso lá nos anos 70, com o Jimmy Carter, que foi um outro presidente democrata extremamente fraco, que acabou saindo depois de um período só na Casa Branca. Enfim, então o Joe Biden está querendo evitar o termo recessão. Então, não, não pode, não estamos em recessão, não sei o que lá. Mas espera aí, a definição de recessão não é ficar dois trimestres abaixo? Não, porque não sei o que lá, tem que considerar os outros fatores e não sei o que. E aí fez esse cara aqui no Instagram e fez um vídeo mostrando que a Casa Branca mudou a definição de recessão. Diz que não, que é enquanto dois trimestres consecutivos de queda do PIB constituem uma recessão, isso não é a definição completa, não é a única solução, não é a única coisa, enfim. E lógico, todo mundo pegou isso daí. Realmente, os Estados Unidos estão querendo mudar a palavra recessão, por quê? Para não dizer que o Biden colocou o país em recessão. O Biden já está mal, já está com a popularidade lá no chão, não tem chance nenhuma em 2024. Então, no final das contas, muito bacana esse vídeo do cara aqui falando justamente isso. Evidentemente, a PolitFact, que é os fact-checks lá dos Estados Unidos, falam que não, que isso, a Casa Branca não está querendo proteger o Biden, não está mudando a definição de recessão, a definição sempre foi essa, de que não basta dois trimestres abaixo, tem que ter outros fatores também dizendo e coisa e tal. Agora, curiosamente, quando foi o Trump, olha só, não, já estamos em recessão, já é uma recessão agora, não tem essa, não caiu duas vezes, já é recessão, já estamos em recessão, não interessa outros motivos. Isso daqui foi em março de 2020, por conta da Covid, teve mesmo dois trimestres de queda lá nos Estados Unidos, então não, já estamos em recessão. Para o Trump não tem essa conversa de que, ah, não, tem que considerar outros fatores, tem que ver o outro lado. Para o Biden, não, peraí, tem que ver, porque de repente, a coisa pode ser, dá para ter um outro julgamento nisso daí, o desemprego está baixo, não sei o que lá, no Trump não quer dizer nada, Trump já está em recessão. Se fosse com o Bolsonaro também, dois trimestres abaixo já é recessão. Se for com o Lula, não, peraí, vamos ver, porque de repente a situação tem uma desculpa e coisa e tal, para você ver como é que a imprensa ficou totalmente vendida para a esquerda no mundo todo. É um absurdo completo isso. E nessa toada, o FMI apresentou perspectivas sombrias para a economia mundial, é aquilo que eu falei para vocês, a gente está se avizinhando de uma grande recessão mundial, eu acredito que o ano que vem vai ser um ano muito duro, independente de qualquer coisa, Bolsonaro, Lula, seja quem for que ganhe, o ano que vem vai ser um ano muito difícil, de qualquer forma, pela recessão mundial. É o preço a ser pago, ainda, pelo Fique em Casa. A galera do Fique em Casa no mundo todo, está vendo? O custo vai ser cobrado agora. E o Brasil é uma exceção. O Brasil está se comportando bem, a economia está crescendo, ele fala no México também e da Itália, que também tiveram melhorias na economia nesse período, mas o Brasil é a grande surpresa, porque todo mundo esperava que o Brasil fosse para o saco. Por que o pessoal no resto do mundo espera que o Brasil vá para o saco? Porque eles ficam ouvindo a imprensa nacional, ficam vendo dados da imprensa nacional, que na visão da imprensa nacional, o Brasil está uma tragédia completa. Não vai ser isso. O Brasil tende a estar melhor. Agora, não tenha dúvida, tá? O mundo todo entrando em recessão ano que vem, o Brasil não tem como escapar, tá? O Brasil vai ter um ano duro ano que vem, de qualquer forma, devido a essa recessão mundial, né? Mas é aquele negócio que está melhor do que o resto. E aproveitar esse período em que o Brasil está bem visto no mundo todo, a economia aqui está indo bem, ao passo que no resto do mundo está muito mal, para atrair investimentos. Isso é uma coisa excepcional, uma coisa muito boa. Se Bolsonaro for reeleito, e eu acho que ele vai ser reeleito, ele tem tudo para ser reeleito, a expectativa é acabar atraindo muito investimento para cá. Se Lula for eleito, a coisa não vai ser tão boa assim, porque certamente vai ter muita desconfiança se Lula vai manter uma política fiscal coerente, ao contrário que pode acontecer um esvaziamento do Brasil novamente, como aconteceu em 2022, diga-se de passagem. Embora o Lula agora seja alguém que já tem uma experiência passada, não deixa de trazer alguns riscos, porque, de novo, o Lula que está chegando agora não é o Lula que foi embora. O Lulinha, paz e amor, nunca mais. Esse cara foi preso. Esse cara vai vir com sede de vingança em cima da sociedade brasileira como um todo. Enfim, o Brasil tem uma oportunidade única agora, porque ele ficando diferenciado, e está diferenciado, não tenha dúvida, pelas políticas do Bolsonaro. É claro, pela limitação que ele colocou naquela ânsia de fechar tudo que estava o governo, ele botou um freio nisso. Ainda fecharam um monte de coisa, mas ficou menos pronunciado devido à ação do Bolsonaro. E, no final das contas, também as medidas liberalizantes do Paulo Guedes, o Estado brasileiro encolheu, diminuiu de tamanho, o que é uma coisa impressionante. Então, é o primeiro presidente que entrega, no final do mandato dele, um Estado menor do que pegou, menos funcionários públicos do que pegou no início. Então, só tem notícia boa aí. E a gente tem que aproveitar esse período justamente para trazer investimento, trazer empresa para cá. O Brasil pode, mesmo passando por dificuldades ano que vem, crescer muito mais do que o resto do mundo. Pode ter realmente uma oportunidade aí da economia decolar. Tomara. Seria ótimo para todos nós. O maior risco que a gente corre são as eleições. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. точição. Tchau. 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 Tchau.